A CIDADE NO BRASIL 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 da escola. Hoje são os heróis que vão dizer a partir de hoje, porque já o disseram ontem que nesta escola não há violência em Amor. E vocês são os verdadeiros heróis. Por isso, muitos parabéns e muito obrigado. Hoje, através de uns por mensagens do telemóvel, e é uma forma que nesta idade vocês têm de dizer que não. Porque é o princípio daquilo que não queremos. É discriminar àquilo que parece mais trato porque é gordo, porque parece ter um destaque diferente, porque vem de um país diferente, porque parece ter hábitos diferentes, nós porque é do outro clube, há mil e uma razões que podem levar à discriminação. E isto cruza com outras questões que nós às vezes nos levou ao Sr. Ministro da Educação e a mim e à Sra. Secretária de Estado para a Cidadania, e ao Sr. Secretário de Estado, a acharmos que a educação para a Cidadania era tão importante para tratar destes temas que têm a ver com a vida em sociedade. E que previnem outras coisas que, não sei, se está na vossa idade, mas não quero saber nada. mas com outras temas, com a Sra. Secretária de Estado também, aqui há uns anos começamos a tratar, prevenção da violência do namoro, por exemplo, aquilo que ouvimos e que é insuportável, existe também, às vezes, a violência é, por exemplo, obrigar a mostrar as mensagens do telenovel, obrigar a mandar mensagens, ou condicionar com quem é que se fala, com quem é que se quer estar. Temos tudo o direito a escolhermos como queremos ser, a quem são os nossos amigos e temos o dever de respeitar a diferença e integrar todos. É essa a fundamental mensagem que me leva, nos leva, a ter muito orgulho deste dia a estar convosco nesta escola. e a PSP, noutros sítios, a GMR, estão convosco, podem contar com eles, tal como podem contar com os vossos professores, com os vossos auxiliares da ação educativa, com todos aqueles que integram a comunidade educativa. Muito obrigado pelo vosso trabalho. Obrigado.